As verdades cariocas. A verdade é que ninguém gosta quando você entra no BRT. Que isso, piloto? Mais um? Cabe mais ninguém aqui não, irmão. A maior contribuição que o BRT deu pro pobre é a habilidade de dormir em pé. Quando entra no BRT, você pode estar sorrindo, limpo e arrumado. Quando ele sai do BRT, tá suado, amassado e revoltado. É no BRT que o pobre descobre que não tem osso. Quem não tem dinheiro pra morar na barra, mora no recreio. E quem não tem dinheiro pra morar no recreio, mora no terreirão. O sonho de quem mora na taquara é se mudar pra freguesia. E o sonho de quem mora na freguesia é se mudar pra barra. Se você é do Rio 2, não fique chateado só porque você mora na Curicica. Quem mora no Rio 2, assistiu Rock in Rio de camarote, parceiro. Aí, vó, vai começar o show do Green Day. O Guns N' Roses já tocou na Curicica. O Justin Bieber, o Coldplay já tocou na Curicica. A Praça Seca é o lugar mais raiz de Jacaré Paguá. Quando o Thanos chegou na Praça Seca, ele até desistiu de estalar os dedos. O Zé Pequeno fez estágio na Praça Seca. Se o filme do Rambo fosse gravado na Praça Seca, não seria o Rambo, seria o Rombo. Tu sabe que o maluco vem lá de Rio das Pedras quando ele vai lá no Village Mal e pergunta, tem sitcom? E quem quer ser abduzido vai pra Vargem Grande. E Vargem Grande é longe. Eles falam em outro idioma. Em Vargem Grande o mosquito é tão grande que faz som de helicóptero. Quando é Natal em Vargem Grande, na Barra, já é Ano Novo. Quer dizer então que é proibido entrar de Celta na Olegário Maciel. Se um Celta passar na Olegário, ele sofre bullying dos outros carros. Não olha não, meu filho, senão ele vai te impedir gasolina. Lá o mendigo bebe whisky na calçada. É a Lapa do Rico, sem assalto e cheiro de mijo. Tu só vê iPhone na Olegário. Se tentar entrar com teu Moto G, ele até pede o sinal. O Barra Music era um local que unia a raizada e a nutelagem do Rio de Janeiro. Era onde a limousine, o Uber, a van e o BRT iam pro mesmo destino. O Neymar já foi no Barra Music. O Naldinho Gaúcho já foi no Barra Music. A Adriana Imperador era o rei do Barra Music. Até o Jarruli já abriu o show do Naldo no Barra Music. O Motel Mirante é o pós-Barra Music. É lá onde são fabricados os figurantes do Projac. Sabe por que o nome do Motel é Mirante? Porque enquanto um mira... O outro atira. Atenção galera, venha aí se divertir com a gente ao vivo. Na Cidade das Artes, sábado dia 18 às 20 horas. O link dos ingressos está nos nossos stories, na bio do nosso Instagram. Ou você pode pedir pelos comentários que a gente vai enviar um link pra você. Gostou do vídeo? Quer parte 2? Então segue a gente e deixe a sua sugestão nos comentários. Toda a nossa agenda está nas nossas redes sociais. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima! Aí sim!